O percentual de pessoas com deficiência no Brasil abarca cerca de 20% da população brasileira. Desses 20% de pessoas com deficiência, uma grande parte são cadeirantes, pessoas que utilizam esse tipo de equipamento no seu dia a dia, nas atividades de vida diária, na sua mobilidade, e foi pensando nas suas dificuldades que o Laboratório de Tecnologia Assistiva e Inclusão do Instituto Nacional de Tecnologia criou o projeto Rodar Sem Limites. O objetivo do projeto principal é criar um extensor para cadeira de rodas que seja disponível aos cadeirantes e que se acope a qualquer tipo de cadeiras de rodas, da mais simples à mais cara, de forma que esse indivíduo tenha o seu acesso às áreas de lazer, às áreas esportivas, aos condomínios, de uma forma mais fácil e também propondo uma manutenção mais acessível. Para o desenvolvimento do projeto, tivemos que adquirir o software ANSI, que é um dos softwares mais avançados do mundo na área de simulação computacional multifísica, que nos permitiu fazer uma série de simulações previas ao teste experimental e avaliar o comportamento de diferentes componentes do conjunto extensor e cadeira de rodas. A maior vantagem de usar esse software é que permite reduzir a quantidade de testes experimentais. Enquanto no ambiente físico, um teste experimental requeriria quebrar diferentes extensores, no cenário virtual, a gente pode mudar diferentes cenários e fazer testes de fratura, fatia, sem ter que necessariamente quebrar um extensor ou uma cadeira. Com esses resultados, a nossa equipe consegue fazer a seleção, ou a melhor seleção dos materiais a serem utilizados no extensor da cadeira de rodas, garantindo então a máxima segurança para os cadeirantes e o desempenho de todas as funcionalidades do dispositivo. O extensor foi pensado de uma forma bem simples e ele foi criado para ser simples. Ele, na verdade, é uma roda de bicicleta acoplada a um volante e então esse equipamento une a cadeira de rodas através de um mecanismo que vai ser acionado pelo próprio cadeirante. Isso faz com que as rodinhas da frente da cadeira de rodas se elevem ligeiramente e isso permite ao cadeirante ter uma maior dirigibilidade e segurança no movimento da cadeira. A ideia do extensor é uma ideia interessante. Qual era a nossa proposta? Era simplesmente adaptar uma cadeira de rodas comum para que se tornasse uma cadeira de rodas de corrida. Viste que uma cadeira de rodas de corrida é muito cara. E aí nós queríamos deixar com que as pessoas pudessem praticar aquele esporte. E no desenvolvimento dela, nos veio um atleta paralímpico que utiliza a cadeira de rodas de corrida e olhou o projeto e ficou, poxa, o projeto ficou muito bom, muito legal o projeto. Será que a gente conseguiria utilizar ela na rua? Como eles fizeram ir na rua? É porque as nossas ruas são esburacadas, então ela acaba sempre dando dano nas nossas cadeiras. E aí se transformou-se o projeto. Então o extensor hoje supre essa demanda tanto esportiva de uma prática de esporto se ele quiser utilizar ou um uso comum. Uma pessoa que quer ir trabalhar ou quer somente se deslocar pela cidade para fazer com que a cadeira de rodas dele não se consiga ter uma melhor dirigibilidade, não quebra a cadeira de rodas dele. Então o extensor hoje cumpre a função dele. Uma prática esportiva em uso urbano normal. A ideia do projeto inclui a criação de tótens no qual o extensor vai estar disponibilizado nas áreas públicas, condomínios, áreas de lazer, de forma que a pessoa usuária de cadeira de rodas possa se aproximar desse extensor, se acoplar ao extensor, usar o extensor nas suas atividades, seja uma atividade de deslocamento para o trabalho, atividade esportiva, atividade de lazer, e depois ele devolve o extensor para que outro cadeirante possa usar, como são feitos nas áreas urbanas com algumas bicicletas. Para o desenvolvimento do extensor e dos tótens, nós contamos com uma parceria importante da Secretaria de Assistência Social do município de Maricá e do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Maricá. Isso nos proporcionou um acesso aos usuários e às áreas de lazer de Maricá, onde futuramente a Prefeitura ficará responsável por a instalação e disponibilização dos extensores à população de cadeirantes de Maricá. O desafio hoje é que tenhamos um guidom que sirva para todos os tipos de restrições de todas as pessoas. Mas não só o guidom, como também as soluções de projetos que contemplem o maior número de pessoas possíveis. Uma das maiores vantagens do extensor está vinculada à mobilidade ativa. Ou seja, o extensor, a partir do momento que ele eleva as rodinhas da frente da cadeira, ele torna a prática de atividade física, cadeira, junto com o extensor, muito mais fácil e muito mais segura do que a cadeira sozinha. Uma cadeira sozinha, você tem muito mais dificuldade em, como dizem os cadeirantes, de tocar a cadeira. A propulsão se torna mais difícil. Com o extensor, não. A dirigibilidade, a segurança e a prática da atividade física, como, por exemplo, uma corrida de cadeira de rodas, se torna possível. Meu maior sonho é ver o produto sendo usado. Tendo a atividade fim e chegando ao seu usuário final. Eu quero que a população de Maricá seja uma população pioneira no extensor, só isso. E que as pessoas dos outros municípios falem, ah, eu quero esse extensor.